Tem Noites Um Ombro Pra Chorar Não Tenho Mais Deus Beijo Seu Carinho Por Isso A Solidão Maldrata Esse Meu Pobre Coração Onde Quer Que Eu Ande Sempre Encontro Seu Olhar Parece Que Jamais Vou Te Esquecer A Saudade Chega Sempre Quando Vou Deitar É Ela Que Me Abraça Em Seu Lugar Seus Lábis Em Meus Sonhos Sempre Vejo E Sinto Seu Perfume Como Se Estivesse Aqui E As Vezes Até Mato O Meu Desejo Olhando O Meu Lançar Chorando A Sua Ausência Vou Dormir Onde Quer Que Eu Ande Sempre Encontro Seu Olhar A Saudade Chega A Saudade Chega Sempre Quando Vou Deitar Ela Que Me Abraça Em Seu Lugar A Saudade Chega Sempre Quando Vou Deitar Ela Que Me Abraça Em Seu Lugar Ela Que Me Abraça Em Seu Lugar Ela Que Me Abraça Em Seu Lugar